e na hipótese quase impossível você parou de beber bebida alcoólica não entra mais no seu cardápio você já não faz mais isso como eu não faz mais o que acontece com seu fígado quando você para de beber álcool isso é essencial para quem está estudando isso é essencial para quem bebe demais ou quem bebe às vezes o que não bebe conhecer o próprio corpo conhecer as reações químicas que são feitas internamente quando você consome o álcool esse doce néctar da vida e eu acho que não tem que parar né tem que diminuir um pouco talvez mas é moda hoje em dia as pessoas não beberem mais ou beber menos aquela história de beber muito isso aí eu passei ficou no passado segundo algumas pesquisas então por isso que a BBC foi lá e perguntou para as pessoas para os cientistas o que que aconteceria se a pessoa de repente parasse de beber como ficaria o fígado dela daqui um ano e o corpo existe mesmo essa verdade que rejuvelhece é existe pesquisas que dizem que o álcool envelhece a pele envelhece a pessoa e quando você para de beber simplesmente você rejuvelhece existe pesquisas ao contrário como se fosse ser e se não ser na matemática e reverso que se você não bebe nada nunca bebeu e você começa a tomar vinho de qualidade claro vinho verdadeiro né pelo amor de Deus é você você ter uma reação química também anti-inflamatória antioxidante no corpo e acaba rejuvelhecendo então existe várias hipóteses dentro das pesquisas da ciência e para você que tá estudando é essencial para você que gosta de beber um pouco às vezes você que não bebe nada pode ser que bebe um pouquinho para fazer a a moderação seja moderado o estoico né isso é interessante moderação mas quando eu quando eu estudo muito quando estou por algum processo de estudos muito forte eu não bebo nada quando eu não tô aí eu faço temas comemorações assim não extravagantes mas fácil mas eu sei que o álcool para mim o álcool não faz bem em matérias de foco estudo e concentração e com uma semana ruim então eu já sei já me conheço você tem que se conhecer e para se conhecer você precisa conhecer os efeitos e é para isso que estamos aqui e é para isso que nós temos vários livros na Amazon para te ajudar tanto o ikigai como todos os outros livros você vai me ajudar bastante também dando like compartilhando-se ele essa esse vídeo ou então se você nos assiste ou apenas nos ouve no Spotify e a medicina do Brasil fez a reportagem o que acontece com seu fígado quando você para de beber álcool olha eu não sei o que 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 acontece a Ashwin Danda no The Conversation eu sempre digo The Conversation é o melhor ala do de todas existem várias alas dentro da BBC e o The Conversation estão com devido respeito os melhores os melhores eu tô dizendo o jornalista ou a jornalista mas o núcleo The Conversation é fantástico segundo a teologia grega Zeus puniu Prometeu por dar o fogo aos humanos aos humanos Zeus acorrentou Prometeu e serviu o fígado dele como alimento a uma águia todas as noites porém o órgão crescia novamente e todos os dias a águia voltava para fazer mais um banquete mas será que na realidade um fígado pode crescer novamente olha que jogo de palavras legal mas a gente não tem muita coisa a ver mas a situação do fígado é muito interessante como eles sabiam que aquilo acontecia né hoje nós temos a a ciência dizendo a medicina dizendo que o fígado algumas vezes ele consegue se e fazer de novo mas como ele sabia naquela época o fígado é o maior órgão interno do corpo humano ele é fundamental para centenas de processos do organismo incluindo a degradação de toxinas presentes em remédios e no álcool e por ser o primeiro órgão que entra em contato com bebidas alcoólicas não é de se surpreender que ele seja o mais sucessivo aos efeitos deletérios deste hábito no entanto não devemos nos esquecer que outros órgãos como o cérebro e o coração também podem ser prejudicados pelo consumo excessivo de álcool a longo prazo e como e patologista especialista em fígado ato diariamente pessoas com doenças hepáticas que estão relacionadas ao consumo de álcool isso claro o ato ensino né a primeira pessoa aí mas estou lendo o que o jornalista e cientista fez claro sempre vão dizer eu sei que isso tá claro mas eu gosto de ficar infantilizado para não receber reite à toa e trata-se de um espectro de doença que vai desde o acúmulo de gordura no fígado o popular fígado coro gorduroso até a formação de cicatrizes cirrose geralmente esses quadros não causam sintomas até que o dano esteja bem avançado é perigoso gordura e cicatrizes no início o álcool faz o fígado acumular gordura gordura e essa gordura toda faz com que o fígado fique inflamado o órgão reage e tenta se livrar desse excesso de álcool nesse processo acaba produzindo um tecido cicatricial se isso não for sendo controlado todo o fígado pode se tornar uma rede de cicatrizes com pequenas ilhas de fígado bom entre elas falamos aqui da cirrose nos estágios mais avançados da cirrose quando o fígado começa a falhar as pessoas podem ficar com a pele amarelada conhecida como e que terícia ganhar um aspecto inchado pela retenção de líquidos e sentir-se sonolentas e confusas esse é um quadro sério que pode até ser fatal e a maioria das pessoas que bebem regularmente mais do que o limite de 14 unidades de álcool por semana cerca de seis litros de cerveja com teor quarto por cento alcoólico ou seja de seis taças de vinho intensidade média 14 de álcool óleo de teor alcoólico começa a acumular gordura no fígado e no longo prazo elas desenvolvem cicatrizes e cirrose nesse órgão olha é bem por isso que eu faço atividade física para poder beber e comer bastante vamos lá ou as notícias ao tópico felizmente temos boas notícias se pessoas com gordura no fígado ficam apenas duas ou três semanas sem consumir álcool o fígado delas pode sarar e voltar a aparecer a funcionar como se fosse novo então são três semanas sem consumir álcool o fígado volta o fígado volta ele se estabelece em três semanas não foi não 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 li aqui ó eu não li três anos eu não li três décadas não li longo prazo li três semanas sabe quantas três semanas 21 dias sabe que que isso calha que isso encaixa com a quaresma pessoas que fazem quaresma de álcool só tem a ganhar mesmo que fazem ali ó né a era uma um milagre querem alguma coisa do gênero e param de beber naqueles 40 dias mas isso olha o o ganho que a pessoa tem o fígado rejuvelhece dizer talvez volte aqui segundo a ciência não tô dizendo que o alguém me falou é o cientista tá dizendo para nós um hepatologista maiores do mundo lá da Europa e indivíduos com inflamação cicatrizes leves essa nessa estrutura do corpo apenas sete dias sem álcool já resultam em uma redução notável na gordura na inflamação e na cicatriz ou seja aquela história que se beber só final de semana não faz mal isso é verdade e abandonar o álcool por vários meses permite que o fígado se cura e volte ao normal e aqueles que bebem grandes quantidades de álcool e já possuem cicatrizes mais graves ou até insuficiência hepática abandonar o álcool por vários anos reduz a chance de agravamento já insuficiência hepática e o risco de morte ah então depende de quem você é na bebida mas geralmente são três semanas e abandonar o álcool por vários meses permite que o fígado se cura e volte ao normal não tanto as pessoas que bebem excessivamente podem ser fisicamente dependentes do álcool nesses casos para de forma repentina pode causar sintomas de abstinência e na forma mais leve essa crise de abstinência causa tremores e sudorece porém se for grave ele pode causar alucinações convulsões e até a morte e é por isso que indivíduos que consomem grandes quantidades de álcool não devem parar de beber de uma hora para outra eles precisam consultar o médico para abandonar essa dependência com segurança olha que legal dica não é outros benefícios parar de beber também traz efeitos positivos no sono na função cerebral e na prensão arterial evitar o álcool por longos períodos ainda reduz o risco de um tipo de câncer incluindo de fígado é óbvio de pâncreas obviamente ainda e vou lá retal o retal bem como a probabilidade de desenvolver doenças cardíacas ou acidentes vascular cerebral tal avc no entanto o álcool não é a a única causa de problemas de saúde para parar de consumir o traz muitos benefícios à saúde mas não se trata de uma panaceia a moderação no consumo de bebidas alcoólicas deve ser considerada como parte de um estilo de vida saudável que inclui uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios físicos aquele me ele me colocou aqui ó eu encaixei nesse negócio piloto de vida saudável dieta equilibrada prática regular de exercícios nada fora do comum nada de superman e bebendo final de semana eu tô dentro aqui eu me encaixei mas tem uns meses só até então era diferente e de volta a questão apresentada do mito prometeu o fígado tem sim poder incrível de se regenerar mesmo após ter sido danificado perfeito é um dos órgãos mais importantes que nós temos ele consegue se regenerar olha como a vida é maravilhosa a pena que o coração não faça isso operação quando se quebra nunca mais volta mas ele não pode voltar a crescer como novo se já estiver gravemente doente se pararmos de beber e tivermos apenas gordura acumulada ali ele pode voltar rapidamente ao normal agora seu fígado já apresentava cicatrizes que são as cirroses parar de beber álcool permitirá que ele se cure e melhore o funcionamento mas não é possível mais faz desfazer todos os danos que ele já sofreu se você quer cuidar do seu fígado não beba não beba álcool mas se você deseja consumir álcool beba com moderação e fique entre dois ou três dias sem essas bebidas durante a semana olha só como ele é como ele é como ele é o ritboa dois ou três dias em sete sem beber acho que ele já conhece ele é em inglês né mas ele pode ser um alemão também mas dessa forma você não terá que confiar no poder mágico de auto cura do fígado para se manter saudável acho ainda danda é professor associado de patologia da universidade de freemont na inglaterra esse artigo do de conversa olha que artigo e genial né